Os 10 benefícios do marmelo para a saúde Os benefícios do marmelo para a saúde são diversos, pois, ele possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o marmelo é conhecido cientificamente como Sidonia oblonga. Ele é realmente o único membro do gênero Sidonia na família Rosaceae, que também contém maçãs e peras, entre outras frutas. O marmelo é muito adaptável, e requer pouca manutenção, é resistente ao frio e raramente precisa de fertilizantes. A sua árvore prefere solo úmido. Regar regularmente durante os meses quentes de verão é útil para a produção de frutos. O marmelo é suscetível a algumas doenças. No entanto, bons cuidados com sua árvore podem ajudar a evitar problemas. Eles são excelentes para doces, geleias, conservas e vinhos. Eles amadurecem no outono. Quando refrigerada corretamente, a fruta é capaz de resistir algumas semanas. Benefícios do marmelo Como a maioria das frutas, o marmelo é rico em nutrientes como a vitamina A, B e C, fibras, bem como sais minerais como potássio, cobre, selênio, zinco, fósforo, cálcio, ferro e magnésio. É pobre em gordura. O marmelo tem um rico valor nutricional que o torna benéfico para a sua saúde. Então confira agora os 10 benefícios do marmelo para a saúde e os 10 benefícios do marmelo para a saúde. Benefícios do marmelo para a circulação e a saúde do cabelo. O marmelo possui uma boa quantidade de mineral como o ferro, cobre e zinco. Estes três minerais, em conjunto com outros elementos vestigiais, são essenciais para a produção de células vermelhas do sangue. Quando a produção de células vermelhas do sangue é elevada, então a circulação também aumenta. O que significa que o oxigênio é espalhado por todo o corpo. Isto faz com que aumente o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo e da pele. O que pode aumentar a saúde do folículo de cabelo e estimular o crescimento do cabelo. Benefícios do marmelo para a perda de peso. Melhorar a sua digestão é uma das melhores maneiras de manter o seu peso baixo e garante um metabolismo rápido que irá manter o seu sistema em condição ideal. Como todas as outras frutas, o marmelo também tem um alto nível de fibra dietética. Isso faz com que o seu sistema gastrointestinal funcione de forma mais eficiente e regular. Benefícios do marmelo para tratar úlceras. Os fenólicos presentes no marmelo são eficazes no alívio de úlceras gástricas. O suco de marmelo é benéfico para as pessoas que sofrem de úlceras gástricas. Ele também ajuda no tratamento de úlceras pépticas, uma vez que acalma o trato gastrointestinal. Benefícios do marmelo contra alérgias. O marmelo tem a capacidade de controlar reações alérgicas. Pois quando aplicado como uma pomada ou um gel sobre a pele, o marmelo pode beneficiar a dermatite atópica, bem como outras doenças de pele semelhantes. Os altos níveis de vitaminas é presente no marmelo também ajudam a controlar a inflamação e melhorar a saúde e aparência da sua pele. Benefícios do marmelo para o intestino. Além do funcionamento geral do trato digestivo, as fibras presente no marmelo pode ajudar a prevenir certas condições gastrointestinais, como a doença inflamatória intestinal, de I, vários tipos de câncer, ou de verticulite. A catequina e a picatequina contido nas fibras do marmelo irão ligar-se com as toxinas causadores de câncer que são encontradas no colom, protegendo, assim, a membrana mucosa dos órgãos. Benefícios do marmelo para a prevenção do câncer. O câncer é uma das doenças mais frequentemente discutidas na história recente. Portanto, qualquer coisa que pode reduzir as chances de desenvolver câncer, torna-se bastante popular. O marmelo contém um elevado nível de antioxidantes, tais como os compostos fenólicos e de fitonutrientes, que é bastante eficaz na neutralização, bem como eliminação de radicais livres no corpo. Os radicais livres são subprodutos perigosos do metabolismo celular que pode levar as células saudáveis a mutar-se ou morrer. Os compostos antioxidantes presentes no marmelo foram diretamente associados à redução das chances de desenvolver vários tipos de câncer. Benefícios do marmelo para a pressão sanguínea. O potássio é um dos minerais mais importantes presentes no marmelo, que é essencial para a manutenção da pressão arterial e facilita a transferência de fluidos, eficaz para as células do corpo. O potássio faz com que os vasos sanguíneos e as artérias relaxem, diminuindo assim a pressão sobre o sistema cardiovascular. Isso vai ajudar a diminuir as chances de desenvolver doenças coronárias cardíacas, ataques cardíacos, derrames e aterosclerose. Marmelou os benefícios anti-inflamatórios do marmelo. O marmelo maduro é realmente uma excelente fonte de vitamina C, contribuindo com quase 25% da dose diária sugerida RDA. A vitamina C ajuda a aumentar a imunidade e auxilia no tratamento de condições inflamatórias. Ele também possui propriedades antialérgicas e pode ser utilizado na preparação de produtos alimentares para quem sofre de alergias. Benefícios do marmelo para a saúde da pele O marmelo contém uma grande quantidade de antioxidantes e vitaminas que são muito benéficas para manter sua pele saudável e jovem. Os antioxidantes ajudam a eliminar os danos que os radicais livres causam nas células da pele, diminuindo, assim, o aparecimento de rugas, aparição de manchas, e ajudar a defender a pele contra os efeitos da radiação UV.